A partir de 11 de maio, vamos abrir progressivamente os jardins de infância, escolas do ensino básico, secundário e liceus. Para mim, é uma prioridade. A decisão do presidente francês de reabrir os estabelecimentos de ensino dentro de um mês surpreendeu muitos no país. Faça-os ainda elevados números de vítimas da epidemia, não falta quem considere que é demasiado cedo para avançar com uma data. Os sindicatos de professores estão entre os mais dubitativos. O que dizemos é que nas condições atuais não voltaremos ao 11 de maio. O que foi decidido pela Comissão de Saúde e Segurança do Ministério da Educação foi recomendar que todos sejam testados antes de retomar as aulas. É a nossa condição básica para retomar as aulas. Depois disso, consideraremos voltar às escolas com equipamento de proteção adequado. A classe médica partilha as preocupações, mas percebe a decisão e diz esperar que as próximas semanas permitam analisar a situação de forma mais clara. Não há uma boa resposta, mas podemos aprender com os modelos à nossa volta. Se percebi bem, os dinamarqueses já reabriram as escolas. Na Suécia não há confinamento e na Áustria está a terminar. Penso que depois de termos mais um mês para refletir e observar, deveríamos usar um modelo que funcionar melhor nos outros países. Uma reabertura das escolas será, sem dúvida, um impulso moral significativo para o regresso à normalidade em França. Mas tudo depende da evolução da epidemia nas próximas semanas e do respeito das regras impostas à população, como frisou também o presidente francês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.